A comarca de Várzea Grande, por meio da Vara Especializada da Infância e Juventude, realizou uma ação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que resultou na solução de 420 novos processos judiciais referentes a pedidos de vagas em creches. Chamamos o secretário de Educação do município, tivemos uma primeira reunião aqui no fórum e logo em seguida fizemos uma segunda reunião onde concretizamos um acordo que garantiu as 420 vagas para essas famílias que estão procurando vaga. Mas o que chamou a atenção é que nós temos dentro desses 420 pedidos, muitas famílias oriundas de outros países, haitianos, venezuelanos, que se mudaram para Cuiabá, para Várzea Grande, enfim. Efetivamente, 64% já estão nas unidades escolares. Essas outras unidades, temos duas que vão iniciar. Nessas duas que vão iniciar, cada uma contempla 350 crianças. E dentre essas, a gente manda para os pais, através do sistema, e eles vão lá confirmar a matrícula. Então ali já tem a vaga garantida para aqueles que estão na justiça e que pleitearam vaga nessas unidades escolares mais próximas à sua residência. Entre as famílias contempladas com a vaga no Centro Municipal de Educação Infantil está a de Rafael. Ele não tinha com quem deixar o filho de um ano e três meses para poder trabalhar. Ia ter que escolher entre eu ou minha mulher deixar o trabalho para poder ficar com ele. Mas como a gente, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente foi lá, fizemos tudo certinho. O pessoal entrou em contato com a gente lá e falou que a gente conseguiu a vaga aqui. E foi logo de imediato, ele estudando. E foi no tempo certo. Reginaldo de Brito, por meio da Justiça Estadual, também garantiu uma vaga para a neta. Eu sou comerciante, minha esposa também e os pais dela. No caso, a mãe dela mora comigo e trabalha o tempo todo. E aí não havia uma forma de a gente cuidar dela lá. Então aí nós procuramos e graças a Deus conseguimos essa vaga aqui, nessa creche maravilhosa e uma formação espetacular da menina. Nós nos preocupamos com isso, nos atendemos a todos que vieram, acolhendo a todos, e realmente preocupados em propiciar a essa criança realmente um ensino de qualidade. A ação faz parte da política nacional judiciária instituída pelo Conselho Nacional de Justiça e fortalece a atuação do Comitê Gestor da Política Judiciária para a Primeira Infância da Justiça Estadual. Nós temos 26 ações que temos que desenvolver para esse público até 6 anos de idade. Então a gente já vai pegar esse modelo que ele fez, um modelo muito rico para nós, porque atender essa creche, são quase 500 vagas que foram solicitadas, são quase 500 processos que entraram em fevereiro e agora em junho a gente já está liquidado. E aí Amém.